A CIDADE NO BRASIL Estou observando que você não é feliz Se esse cuidado fosse só comigo, vá lá Mas eu tenho certeza de que o que eles querem é tomar conta De você, Flora Não O que mais os preocupa é a imensa fortuna que eu dever dar Os pais sempre se preocupam com a felicidade dos filhos Eu gostaria de ter mais liberdade Por isso fico pensando que talvez o casamento Seria ótimo Posso falar com seus pais? Amanhã, está bem? Está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL